Oi, amores! Vamos iniciar mais uma aulinha com tia Darley. E hoje nós vamos trabalhar os nossos amiguinhos numerais, mas nós vamos convidar eles de uma forma diferente. Vamos convidá-los através de uma musiquinha. Vocês ajudam tia Darley a cantar? Então vamos lá! Número 1, número 1. É, mas falta alguém aqui. Número 2, número 2. Ele vem depois do 1. Faz tum tum, tá, tá. Faz tatá, tum tum. É, mas falta alguém aqui. Número 3, número 3. Ele vem depois do 2. Faz tum tum, tá, tá. Faz tatá, tum tum. É, mas falta alguém aqui. Número 4, número 4. Ele vem depois do 3. Faz tum tum, tá, tá. Faz tatá, tum tum. É, mas falta alguém aqui. E aí, crianças, quem é que está faltando? Número 6, número 6. Ele vem depois do 5. Faz tum tum, tá, tá. Faz tatá, tum tum. É, mas falta alguém aqui. E aí, quem é que está faltando? Número 7, número 7. Ele vem depois do 6. Faz tum tum, tá, tá. Faz tatá, tum tum. É, mas falta alguém aqui. E aí, quem está faltando? Número 8, número 8. Ele vem depois do 7. Faz tum tum, tá, tá. Faz tatá, tum tum. É, mas falta alguém aqui. E aí, vocês já sabem quem está faltando? Número 9, número 9. Ele vem depois do 8. Faz tatá, faz tatá, tum tum. É, mas falta alguém aqui. Quem será que está faltando? Número 10, número 10. Ele vem depois do 9. Vem, faz tutum, tá, tá. Faz tatá, tum tum. Já é hora de partir. Muito bem! Que musiquinha super legal! E com essa musiquinha, nós, ó, trabalhamos os nossos amiguinhos numerais. Mas, tia Darlê quer saber quem realmente já aprendeu os nossos amiguinhos. Vocês poderiam falar o nomezinho deles pra tia? Vamos lá, é um momento de leiturinha. Então, eu quero saber o nomezinho desse número aqui. Isso, quem falou 2, acertou! Agora, tia Darlê quer saber o nomezinho desse aqui. Vocês sabem o nome desse número? Isso, esse é o número 5. Muito bem, meus amores! Agora, a tia Darlê vai perguntar o nomezinho desse número. Isso, 3. E esse aqui? 1. Muito bem! E esse aqui, crianças? 4. Isso mesmo! Mas, quem aí lembra do nomezinho desse número aqui? Esse é o número 7. Isso mesmo! E esse aqui, meus amores? Isso, esse é o número 6. Nós também temos aqui o número 9. Muito bem, crianças! E esse aqui é o 8. Temos também aqui o número 10. Isso mesmo! Agora, vamos contar com o tia? Vocês ajudam, tia? Todo mundo bem alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tia Darlê quer fazer uma pequena atividade com vocês. Então, eu quero que vocês providenciem papel. Pode ser guardanapo, pode ser papel higiênico, pode ser folhas de papel, certo? Porque nós vamos agora brincar de fazer bolinhas. Nós vamos fazer bolinhas e depois vamos contá-las, certo? Então, providenciem aí o material. E vamos iniciar, certo? Tia Darlê já providenciou aqui os materiais. Eu tenho aqui papel na cor amarela. E tenho também uma bandejinha para colocar os papéis, certo? E vamos iniciar. Eu tenho certeza que vocês também já pegaram os papéis. Vamos fazer várias bolinhas, depois nós vamos contar. Ó, vamos rasgando o papel e amassando. Ó, já fiz aqui uma bolinha, vou colocar dentro da cestinha. Fazer várias bolinhas. Vocês estão fazendo também? Isso, muito bem. Vamos amassar bem o papel. Vamos trabalhando a nossa coordenação, né, crianças? Estamos amassando. E aí? Já fizeram muitas bolinhas? Sim? E a Darlê já... Já conseguiu fazer algumas. Isso. Vamos lá. Vamos contar? Vamos contar quantas bolinhas Tia Darlê conseguiu fazer? Vamos sim. Vou colocar tudo aqui e vou contar. Vocês ajudam? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tia Darlê conseguiu fazer dez bolinhas. E vocês? Vocês já contaram quantas vocês conseguiram? Então, vocês podem continuar a atividade, certo? E depois podem contar assim como Tia Darlê fez. Dez bolinhas. Depois vocês contam mais dez. Dez, certo, amores? Fiquem à vontade aí para brincar e aprender. Agora, meus amores, eu quero que vocês convidem aí o papai ou a mamãe ou o responsável que está aí com você. E Tia Darlê vai conversar um pouquinho com eles. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje, trabalhamos com as crianças, os números. Também trabalhamos suas quantidades, realizamos contagem, certo? Eu pedi para as crianças providenciarem aí alguns papéis para nós confeccionarmos bolinhas. Isso, fazemos bolinhas. Eu utilizei aqui papel crepom, mas eu pedi para elas pegarem guardanapo ou papel higiênico, certo? E aí nós íamos fazendo as bolinhas, certo? Aqui a criança já ia trabalhando a sua coordenação, amassando as bolinhas. E depois trabalhamos a contagem, contando, certo? Direitinho as bolas. Então, para a tarefinha de casa, as professoras irão enviar atividades. Eu peço que os senhores leiam as atividades, observem se as crianças estão fazendo direitinho, certo? É muito importante o apoio dos senhores e a dedicação no momento das atividades. E além dessas atividades, os senhores podem trabalhar com as crianças, utilizando materiais concretos. Hoje na aulinha nós trabalhamos com papéis. Então, é muito importante a criança vai trabalhando a coordenação, tendo contato com o material e depois vai realizar a contagem, certo? E aí os senhores podem fazer contagem também, utilizando pregadores, grãos de feijões, certo? Então, é muito importante aí trabalharmos com as nossas crianças. E essa foi a aulinha. Espero que as crianças tenham gostado, certo? E que tenham aprendido, que tenham assimilado os conteúdos. Então, um grande beijo, um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!